opa tercio lanraso alvorada de novo aqui ó tava sofrendo em não sabia dessa dica aí ó vou passar para você agora tá sofrendo aí também fazer a atualização aqui ó de um iphone 6 é um 6s aí entrei no itunes lá ó para fazer o download agora tá fazendo ó já baixou um giga vírgula quatrocentos de dois vírgula noventa e sete rapaz quanto sofrer com isso eu tava tentando no outro notebook que eu tenho ali ó aquele ali opaca de rede dele não funciona só funciona por wi-fi aí colocava baixar ele baixava vinte por cento mais ou menos cortava tava ficando doido já aí decidi pegar coloquei um cabo aqui ó liguei no roteador em cima não é para a bagunça não e adivinha tá baixando não sei se vai dar certo não vamos ver mas aparentemente já baixou metade já do que precisa né do 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 tamanho do arquivo e tá indo então solução a não tô conseguindo baixar atualização para o iphone no itunes faça via cabo beleza pessoal daquele joinha embaixo se inscreve no canal que sempre tem vídeos valeu